Oi pessoal, boa tarde! Oi gente, não é com vocês? Hoje eu estou aqui com a Liz. Olha que princesa, a mamãe já arrumou ela. Né meu amor? Gente, ela tá muito linda. Olha que gracinha. E hoje a gente vai dar uma voltinha. Né meu amor? A gente vai sair agora. Enfim gente, eu preciso achar um cinto pra mim dourado. Onde eu vou achar, não sei. E eu vou aproveitar e vou levar ela pra dar uma volta. Eles estão precisando tanto de roupa nova, vou ver se eu acho alguma coisinha pra comprar pra eles também. Enfim, bora lá galera. Ai o lookzinho dela né, ela tá com essa faixinha rosa. Esse bodyzinho ali dentro de florzinha, que eu acho que eu não tinha usado até agora. Essa calça e essa meia gente, eu ia colocar um sapato, mas tá larga. Até a meia tá larga né? O pezinho dela é minúsculo. Não duvido nada que eu perca essa meia hoje. Mas tudo bem, bora lá. Gente, olha isso aqui. Olha que delícia. Olha que delícia, cara. Parece muito. Gente, olha isso aqui. Olha o nané. Olha isso aqui. Ai Jesus, eu tenho vontade de esmagar. Gente, coisa mais linda esse daqui. E eu não acento, cara não. Ó. Muito lindo. Talvez eu leve. Eles estão precisando muito de roupinha. Mas, enfim. Olha esse, que gracinha. Olha que gracinha. Muito fofo, gente. Muito fofo. Enfim. Olha esse shortinho. Ah, que tizinho de dois. Gente, achei uma gracinha essa daqui. Eu queria levar pra ela, mas... Cara, 25 reais não vale, tá? Muito linda, de verdade, mas... Muito cara. Gente, escuta essa chuva. Olha isso. Galera. Olha. Filha, a mamãe está a escolher os presentes dos seus irmãos? O que que essa mamãe leva pra você? O que, meu amor? Tem vários brinquedinhos aqui, só que eu não achei nada pra ela. Não sei o que que eu levo pra minha pituba. Ai, gente. Isso aqui podia ser mais barato, né? Vou colocar ela pra vocês verem como fica. Gente, olha que gracinha. Ia ficar lindo pra ela brincar. Ai, gente. Eu ia amar. Eu ia amar muito. Ela ia amar. Ó, tem espelhinho pra ela se ver. Olha, meu amor. Eu acho que ela gostou, gente. Você gostou, meu amor? Você quer que a mamãe copotou você? Gente, pra ela eu acho que eu só vou levar isso. Porque ela tá precisando. Porque é de reto, gente. Olha. Oh! Gente, eu encontrei uma menina aqui. Que ela quis tirar foto comigo e eu esqueci de gravar. Mas, enfim. Ela disse que ia postar e ia me marcar. Eu reposto lá no Insta. E choveu horrores com a gente lá dentro. Ai, a gente sai aqui fora. Nada. Dá bem, né? Porque a chuva que deu esses dias. A gente tava no shopping. Acabou a luz três vezes dentro do shopping. Eu que tô com a chave esperando o carro abrir. E a gente não viu a chuva, entendeu? A gente viu acabar a energia. Mas a chuva, a chuva não. Comprei um ventilador. Galera, tá um calor aqui em Campinas. Jesus, estourou a luz. Tá um calor aqui em Campinas. Ai, Jesus do céu. Um calor aqui. E eu tô sem ventilador. Sem nada, né? Vambora. Né, filha? Vambora. Esperar a vovó dela entrar aqui no carro. Pra pegar ela. Bom, gente. Já cheguei em casa com a minha pituquinha, né? Meu amor. Enfim, eu vou trocar ela já. Porque tá calor. Ela tá com essa roupinha muito quente. Mas eu vou mostrar primeiro pra vocês o que que eu comprei. Ela tá ali cochilando, tadinha. Tá cansadinha. Mas enfim. Aqui eu comprei uma bola de vôlei. No caso, essa daqui é pra mim. Não é pra eles. Porque, gente, a minha eu tenho faz um tempo já. E ela tá furada tentando água. E a gente continua brincando do mesmo jeito. Mas ela fica muito pesada. Enfim. Aí eu comprei essa. Que tá cheinha. Tá ótima. Outra coisa pra mim é um roupão, galera. Eu precisava muito de um roupão. Porque eu comecei a gravar uns vídeos lá no meu Instagram. Inclusive, se vocês não me seguem, vamos lá me seguir. Eu vou deixar aqui o link no primeiro comentário. E eu tô fazendo uns vídeos de look, não sei o que lá. E eu precisava muito de um roupão que fica muito mais legal, né, gente? Aí eu comprei esse daqui. Ele não tava caro, tá? Ó. Foi 70 reais. Na real, minha mãe que me deu. Mas, enfim, eu peguei M. Eu acho que eu devia ter pegado o G. Porque ficou um pouquinho curto na manca. Mas, tudo bem. Eu não vou saber enrolar tudo de novo pra trocar. Então, eu vou ficar com ele mesmo. E para os babies. Eu comprei isso daqui de Dia das Crianças. E se vocês quiserem, eu posso postar eles brincando quinta-feira. Que é Dia das Crianças. E eu posto já a reação deles recebendo e brincando. Bom, gente. E esse lookzinho aqui eu comprei esses dias. Não foi hoje. Só que eu ainda não usei. E eu vou colocar nela que tá mais calorzinho. Aí é uma roupinha mais fresquinha. Mais gostosinha pra ela ficar em casa. Então, eu vou colocar esse lookzinho nela. Gente, que petiquinha mais linda, gente. Olha isso. Eu sou apaixonada. Eu babo demais. Eu vou muito babo demais. Vamos colocar uma roupinha mais fresquinha. Vamos, meu amor. Gente, olha que princesa que ela ficou. Muito linda, gente. Muito linda. Ainda assim, eu deixei um lacinho nela. Eu ia deixar sem. Só que... Ai, gente. Fica tão gracinha, né? Enquanto ela não tá reclamando, eu vou guardar toda essa bagunça aqui. Né? Que tem muita coisa pra guardar. Isso aqui eu tenho que esconder até quinta pra entregar pra ele. Vou deixar ela aqui com uns brinquedinhos. Aqui e aqui. Enquanto isso, eu vou lá guardar. Pronto, meu amor. Mamãe já acabou. Já tô indo. Pronto, minha vida. Pronto. Vem cá. Vamos tomar seu tetezinho. Vem. Vamos colocar aqui o babadozinho pra não se jazir a roupinha. Prontinho. O seu tetezinho. Sabe como? Hum. Hum. Prontinho, mamãe. Prontinho. Bom, galera. Agora eu vou ninar ela aqui. Porque ela tá cansadinha. Tá com soninho. E é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar muito like aqui embaixo. Se inscreveram no canal se ainda não for inscrito. E me digam se vocês querem o vídeo de massinha na quinta. E é isso, galera. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.